A comissão especial que acompanha o cumprimento das leis na Alerje se reuniu para debater a economia sustentável, criativa e circular no Estado. A audiência foi aberta com o desfile do projeto Favela Models, onde modelos das comunidades da Maré e da Mangueira desfilaram usando peças produzidas por artesãs do movimento Economia Solidária. As peças feitas com materiais reciclados ficaram expostas durante todo o evento. Para as artesãs do Economia Solidária, a falta de espaços e regulamentação por parte do poder público é um problema que precisa ser resolvido. Cada um aqui trabalha por conta própria. Nós não temos atravessadores, então a gente confecciona e vende. E os espaços estão acabando, porque acabaram a nossa secretaria, então nós temos as feiras que também até o final do ano. A partir do ano que vem a gente não sabe como vai comercializar nossos produtos. Então a gente está tentando ver um espaço, algum apoio para a gente ter certeza para o próximo ano, que a gente não sabe nada do que vai acontecer. O gerente de indústria criativa da Firjan apresentou um estudo com mapeamento do setor no âmbito nacional. Atualmente existem no país mais de 251 mil empresas ligadas à economia criativa, que cresceram o dobro do PIB nacional entre 2004 e 2013. No Rio de Janeiro, 107 mil trabalhadores atuam neste mercado e possuem uma participação significativa no mercado de trabalho do Estado, com um percentual de 2,3%, superior à média nacional, que é de 1,8%. O estudo ainda mostra que os setores de audiovisual, artesanato e de inovações tecnológicas são as principais potencialidades do Estado. O Rio de Janeiro é claramente um Estado que tem uma vocação muito grande para a economia criativa. Os dados mostram isso. A última edição mostrou que eram 107 mil trabalhadores, com uma vocação clara para o audiovisual, para o design de moda, para a arquitetura. São profissionais italianos que são reconhecidos não só no Rio de Janeiro, mas mundialmente. Chegou a hora, mais do que nunca, de a gente aproveitar dessas vocações para transformar esse negócio em resultado. Então, o olhar do ambiente de negócio e mais, formação técnica e qualificadas, que são os dois principais vetores para a gente conseguir melhorar o desenvolvimento da economia criativa no Rio de Janeiro. A Secretaria de Cultura do Estado conta com dois projetos que fomentam a economia criativa no Rio de Janeiro. O Rio Criativo, uma incubadora que dá suporte ao produtor cultural de forma gratuita, e o Cidades Criativas, que pretende mapear a cadeia da economia criativa nas cidades de Vassouras, Valença e Duque de Caxias. Nossa incubadora já existe há seis anos, ela já atendeu 25 mil pessoas no estado todo. A gente tem empresas incubadas lá dentro, com escritórios privativos, e elas recebem uma série de suportes de um grupo de consultores. E a gente realiza também todo mês caravana para o interior do estado. E o outro programa que a gente tem, que a gente está lançando agora, é o Cidades Criativas RJ, que é um programa que vai mapear a cadeia produtiva da economia criativa em três cidades, para construir um aplicativo digital georreferenciado, onde o turista vai poder visitar aquela cidade seguindo o aplicativo, sem guia turístico. Presidente da comissão, deputado Carlos Minck apresentou um projeto de lei com o objetivo de criar instrumentos de regulação que promovam o cenário mais favorável à economia criativa no estado. Devido ao grande potencial do Rio de Janeiro, o parlamentar acredita que investir nesse setor pode ser uma alternativa para sair da crise instalada no estado. O projeto de lei que nós apresentamos estimula a economia criativa, estimula os municípios a se integrarem, o estado não cobra algumas taxas para essas atividades, cede imóveis que o estado tenha por algum tempo em certas condições, cria programas de conexão, de abrir plataforma, conexão com outros estados, até para exportação. Num momento de crise braba que a gente está, o petróleo com todos os problemas que tem, eu acho que o Rio tem que abraçar a economia criativa e sustentável, não só pelo potencial que tem, mas até como uma saída para milhares de jovens que estão desempregados face à nossa realidade.